Hashtag se prejudica no programa de receita e anúncio? Vem cá, que a Tati explica. Vamos lá. Não. Não, porque você faz o vídeo, publica teu vídeo, depois que o vídeo é publicado, o pai vai anexar anúncios nos teus vídeos. E aí os seus vídeos vão circular pela plataforma, conforme eles vão circulando, você vai recebendo por permitir com que o pai coloque anúncio de produto-serviço no teu vídeo. A única questão é que se você participar de uma tarefa remunerada, na tarefa remunerada já vai um anúncio no teu vídeo. Aí nesse vídeo o pai não consegue inserir um novo anúncio, porque só pode um anúncio por vídeo. Certo? Se você faz um vídeo de produto pai-shop e coloca o anúncio do produto pai-shop no vídeo, nesse vídeo o pai não consegue inserir um novo anúncio. Por que que não consegue inserir um novo anúncio? Porque já tem o anúncio do produto pai-shop, porque só pode um anúncio por vídeo. É isso, não tem a ver com hashtags, tem a ver com anúncios. Gostou desse vídeo? Curta, comenta, compartilha comigo. Amigo.